Música É pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar No meio De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora Eu não dou direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nas minhas Que vontade louca Que eu tenho De ter ela comigo Galar sua boca Bonita com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Este amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Se a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo Com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo Com as mãos Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Na hora de partir Que esse amor Que esse amor vai fazer você voltar Que esse amor vai fazer você voltar Com os olhos rasos d'água Desisto Obrigado Obrigado Fiquei sozinho aqui